Música Agora eu quero testar essa Teresa, eu tô curioso Hum, agora eu quero ver Simbora Eu quero ver como é que é essa nova Teresa, digo, nova não Essa é o outfit dela Primeiro que eu vejo Tá nem usando, é a primeira vez que eu vejo Que eu vejo essa outfit Nem sabia que ela existia Vai Eu sempre achei que essa Teresa aqui Era só Uma estigma Sabe Eu achei que era Porque tem estigma das alquírias Então eu sempre achei que fosse uma estigma Mas não Ah Legal E é bem legalzinho jogar com ela Eu gostei desse outfit Eita 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 Amém. Amém. Eu acho que esqueceram de colocar a legenda nesse CG. Ah, Einstein apareceu. Hum. Mas será que a Lilia está realmente bem? Cara, eu espero que ela esteja viva. Uh. Bom, terminamos. Espero que vocês tenham gostado. E até mais.